Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, olá meninas e meninos, joinha, bom né, vocês estão vendo aqui que a gente vai fazer arte né, tá vendo né Bom, pera aí, deixa eu falar aqui ó, pra quem ainda não nos conhece, muito prazer, sou Dani Calagarça Já se inscreve aí também no nosso canal, tá, se inscreve aí, faça parte da nossa família que é bem grandona e bitelona também né E como vocês estão vendo aqui gente ó, a gente vai fazer agora o mapa do Brasil Em homenagem a todas as mulheres, meninas e meninos, titio, titias, avós e vovôs também né Que aprendeu com a gente, certo é que, gente, é fora do Brasil, em todos os lugares tem alguém que assistiu nossos vídeos, que aprendeu com a gente Que comprou no nosso site, que comprou conosco né, então em homenagem a cada um que tem aqui no nosso Brasilzão ó Tá até amassadinho que eu fiz o casadinho e aí, tá tudo amassado né Nós vamos fazer o nosso Brasil aqui, olha só que legal ó Só que eu coloquei as letrinhas, só que não vou conseguir fazer as letrinhas né Porque ali é bem pequenininho né, ó, tá bem pequenininho Aí no caso eu teria que ter feito com uma bordinha né, pra ir colocando do lado né Mas olha só, dá pra fazer com a letrinha também, vai ficar muito pequenininho E eu vou fazer ele todo colorido, tá, aqui de uma cor, aqui de outro Cada estado aqui a gente vai fazer com uma cor diferente, tá vendo aqui o estado de São Paulo Olha que legal ó, aqui são os pequenininhos ó, tá vendo ó, bem detalhezinho Olha lá o Paraíba lá É bem pequenininho ali né Então a gente vai fazer bem colorido pra gente aproveitar o setinho de barbante também né Aqui também já fez o caseadinho ó, deixa ó, já fez o caseadinho né Com ecotrama, fiz com ecotrama, que é esse fio aqui ó Aqui ó, esse aqui né, ecotrama E deixa eu mostrar aqui a cor pra vocês, que foi um verde bandeira Esse aqui foi feito com verde bandeira E deixa eu mostrar aqui ó, o ecotrama gente ó Ele é 340 metros, 200 gramas né E também ó, o teste dele aqui é 590, tá vendo ó, então é bem gordinho Estou até fazendo um aqui também, vocês viram que eu comecei a fazer ó Né, aqui já fiz o caseadinho Esse eu estou fazendo com esse ecotrama aqui, né Com esse aqui ó, azul bebê E olha só, que bonitinho Mas voltando aqui né, nosso mapa do Brasil E daí você me fala aqui embaixo aqui, que estado que você é Em qual estado você encaixaria aqui, hã? Vamos fazer ele aqui com a agulha máscara bem rapidinho Tá bom? Bom gente ó, beijo no coração, Deus abençoe E até o próximo vídeo, se Deus quiser assim, me permitindo Depois nós voltamos pra mostrar como que vai ficar